Tanto que chorei Tanto que clamei Mas nada foi em vão Hoje é a minha vez Tanto que eu ouvi Abandona esse Deus Mas firmei minha fé E acreditei Porque Deus Ele cumpre Com as suas promessas Milagres muito além Do que sonhei Eu vi manazia O que eu escolhi O próprio Deus Aí que eu me alegro mais Aí que eu pulo de alegria Porque eu ouro a mulher Que tem o Espírito Santo de Deus Na tua vida Ele é o meu E o meu futuro Deus poderá Um milagre novo Para se contar Olhos não virão Ouvidos não ouvirão O que Deus Levanta a sua mão e glorifica Amém E aí Amém 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 Obrigado.